Eu, Iden, recebo-te por meu esposo a ti, Daniel, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença todos os dias da nossa vida. Porque a vida, amor, é só uma, aproveita cada segundo, libera a vida louca. É uma vida louca. É uma vida louca. É uma vida louca. Amor, aproveita. Porque o tempo passa e não volta, não. Amor, sabes bem, que a vida é só uma, vamos então. Haja amor e alegria no ar, vida louca vamos a celebrar. Até o amanhecer, dançando com você. É uma vida louca. É uma vida louca. É uma vida louca. É uma vida louca. Vida louca, porque é uma vida louca. viver a vida louca. Viver a vida louca, a minha vida louca. Vida louca, porque é uma vida louca. Viver a vida louca. Haja amor e alegria. Haja amor e alegria no ar, Haja amor e alegria no ar. Vida louca, Pastoração, Para a vida louca. É uma vida louca. É uma vida louca. É uma vida loca É uma vida loca É uma vida loca É uma vida loca